Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 no modo carreira como treinador, beleza? Vamos lá então cara, eu queria renovar o contrato aqui dos meus jogadores Só que tem que ver aqui, explica aqui a direção, acho que é 3 anos ou mais né, que eu tenho que renovar o contrato deles, deixa eu ver Renovar o contrato de 2 jogadores pelo menos né, no mínimo, prolongando em 3 anos ou mais, beleza então Vamos ver quem tá no fim do contrato, e já vou renovar, beleza? Bom que isso já dá ponto demais, pro início da carreira né Isso mesmo, contrato de jogadores, aqui Tá, 1 ano, até geral 1 ano né Não, tem gente com 5, 3, 4 Beleza, eu já vou renovar aqui do, deixa eu ver alguém que é, não seja tão bom assim É o Renato Santos, com menor overhaul aqui Prologar há 3 anos ou mais né, deixa eu ver aqui Ah, tá, recusou Nossa véi, eu não sabia que não podia voltar atrás Talvez depois dê né Tá, qualquer jeito não importa, eu vou precisar dele agora mesmo 3 anos Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o salário dele né 16 mil 5% véi, vamo lá Aí, Felipe aceitou véi Vai só mais um só Pra gente sair de boa Não tava Luiz Antônio não Marcelo Moreno, vamo lá Tá aqui ó, 10% 3 anos 20k Aí, beleza Já atingi a expectativa da direção Eu não quero antes saber se o dinheiro não vai dar Porque eu tô no final da temporada, eu tô ligado Que a gente não vai tá assim nessa situação financeira A gente vai tá bem melhor do que isso né É, mas eu não quero ficar em negativo de jogo em jogo, tá ligado Se isso acontecer é porque Puxa, vai pegar mano Aí eu vou ter que aumentar o preço do Do bilhete lá né Do ingresso Pra o pessoal Assistir o jogo Vamo lá, sem mais delongas Então eu vou continuar aqui Com a temporada, beleza Jogar contra o Nautico agora E jogar em contra Mas primeiro eu vou Ah, tá geral de boa né Então eu preciso Deixa eu ver Ah, não tem engraçado ainda não Vamo lá então cara Mesmo a formação do jogo anterior, beleza Gabriel e Marcelo Moreno no ataque Vamo lá cara Partiu Isso aí André Santos, vamo lá Maravilhoso sábio Ambas as equipas Já estão no campo Preparadas Para fazer a bola girar Isso aí véi Vamo pular aqui a escalação Vamo lá então Partiu pro jogo Tô bem empolgado pra começar isso aqui véi Agora que eu voltei me acostumar com a jogabilidade do FIFA né Claro, nem nada é igual Com parada do PES né Mas é bem fácil de você Opa nossa Bem fácil de você se acostumar Com a jogabilidade desse jogo véi É um pouco mais duro do que o PES né Mas Qual seria a graça se os dois jogos fossem iguais né Ó Passou o Cáceres aqui Marcelo Moreno Luiz Antônio Nossa De primeira hein Caraca Que jogada foi essa véi Luiz Antônio ali ficou nervoso mano Gostou não Ó Luiz Antônio É aqui mesmo hein Ui Botafogo tá perdendo pra um time dele né PDT Não sei que time é esse véi Mas o Botafogo ruimzão já tá perdendo Zoa gente Sem clubismo aqui E o Vitória tá ganhando de 1 a 0 do Grêmio Louco Eu até esqueci desse resultado ali véi Que mostrava Que da hora Só acho resultado importante né Ó lá Atrás do Paranaense ganhando do São Paulo A hora hein Eu esqueci disso Ó lá Gabriel Inter Nacional tá ganhando do Corinthians né Corinthians Aqui mesmo Na trave Nossa Tá quase hein Vai lá Olha isso Olha isso Que velho Nossa Que isso hein Marcelo Gastou hein Vamos lá então véi Segundo tempo Pois é David Carvalho Isso sim É um exemplo de uma defesa organizada Martínez Putz Boa Não Ah droga véi Amei Ai ai véi Assim não tinha nem como parar ele véi É Filipão Tá osso hein Tenho a certeza Que ele vai querer que este momento se repita David Carvalho Tá dificuldade de fazer gol cara Você tá doido Vai sair aí o Ele Carlos entrou o Rogério Minha nossa Vamos lá então Vamos lá então Vamos marcar o nosso véi Porque poxa Perdê não cara Chegando o Atlético Mineiro de 3 a 0 cara Vai dar bobeira Caraca Tá dificil mano Vai passar uma Uma zaga dessa Vem tocar na bola vai Tá ligado Essa pessoa é muito bugada né Já falei sobre isso já É muito estranho Substituir o cara que acabou de entrar Até ganhando acontece isso Cara é muito estranho Ai ai É ai galera Parece que a gente vai perder mesmo essa partida Não teve jeito cara O Náutico foi mais forte mesmo E A gente não teve nenhuma chance A zaga deles é muito boa Ai 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 Muito ruim Vamos lá então cara Quase uma partida ai Porque outros grandes jogos Podemos nos abalar com uma derrota Vamos continuar ai Até eu vi as estatísticas ali Foram bem ruins Ai mas vamos lá cara Ainda estou de cara com esse negócio Ainda das perguntas lá Vai ficar bem claro A tela cara Eu não consegui arrumar isso Ai esse negócio é muito chato Caraca Eu vou ter que comprar imediatamente uma easycap nova Que não dá pra jogar assim não cara Inclusive eu não posso deixar o volume do jogo em um som alto Por causa de um ruído que tem na easycap né cara Isso é muito chato cara na moral Eu queria deixar o som do jogo um pouquinho mais alto mas olha só Eu vou ter que ter nem como diminuir cara Tá ligado Isso que é chato Eu vou sempre optar por ele na coisa do meio Tá Existe a expectativa da direção né Consegui renovar com o trazo Eu consegui lidar com a questão de forma extremamente diplomática E a direção reconheceu Quem claramente Os Estou Que é esse toito De treinador Nossa que louco Ah acertei a pergunta né Isso que importa Vamos lá então cara A partir daí agora contra o Coringão Minha nossa Nem tamo ferrado né Vamos lá então cara Lica pra isso não Salvar Automaticamente Estou com um empate e uma derrota né Não ganharam ainda Estou em 18º lugar Caraca É a Corinthians Nem pro Corinthians tá fácil Então vamos lá então cara Partiu aí Jogo contra o Corinthians Eu vou ver aqui se eu vou tirar alguém Não vai assim mesmo Jogaram em contra Vamos lá cara Agora eu vou tentar ganhar do Corinthians aí Porque Mano Quero perder mais não hein Vou aceler demais também essa partida anterior aí Tem que jogar mais Fifa né Pra não perder Estilo de jogo cara Eu falei que não pede pro Fifa não confundir mas confunde sim cara Confunde bastante Vamos lá então velho Vamos lá então velho Galera era pra estar tendo GTA 5 online agora né Esse horário de acordo com o cronograma mas Divido alguns problemas aí eu vou estar gravando Fifa aqui pra vocês também Até que o que vocês mais gostam disso né Gosto mais de Fifa do que qualquer outra coisa então Claro não será uma estrelada mas você gosta mais de Fifa do que GTA certeza né Vamos lá então cara Não Nossa acho que era gol já velho Muito pé Alexandre Pato Não tinha espaço de ser Caraca hein Marcelo Moreno Luiz Antônio Ah mano Luiz Antônio não corre não numa situação dela Já é a segunda vez já É tão difícil perceber pra onde é que ele vai levar a bola Farem vai Vai pra aqui vai pra ali Gabriel Nossa Tá bom tá bom Tá ótimo se for a verdade cara Corinthians né pô Nossa Não passar não cara Como vou nem tocando nem Vou tomar eu vou tocando Mais me complicando eu vou cara Gabriel Rafinha Tanto faz Caraca Muito difícil cara Muito difícil mano Agora ele vai jogar na velocidade com Gabriel Com Rafinha mesmo cara Não tem jeito Tendo que fazer com um dos dois Ah velho mentira Não Ah não mano Boa isso ai Perigo mesmo né Não Boa Que deviou Não Deviou nada Cara que o dinheiro de Pato tá insano cara Tá doido Acabou o primeiro tempo Dá bem né Porque Tá doido Vamo lá Vamo lá Vamo lá Rafinha Vamo lá Tu mesmo Tu mesmo Passou Ninguém passa cara Pô Tu não ficou olhando Rafinha Vai passar e tu não fica parado mano Tinha que passar velho Espetacular Não 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 Ah velho Olha isso Deixa quieto isso Não Quero nem saber quem vai sair não Só sai Vamo continuar o jogo Vamo lá Agora tem que passar alguém velho Ah não cara Mentira como é que eu errei essa cara Não velho Essa era a jogada Essa era a jogada Nossa cara Ah mano Pô Marcelo Moreno muito ruim Depois da jogada individual Não aguento com ninguém Vamo lá Mesma jogada Rafinha Mesma jogada Ah Pô Isso aí Tá bom Escanteio já Ótimo já Vamo lá 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 Ah mano Vamo lá Luiz Antônio Caralho Tá estragando o jogo Tira velho Boa Vai Rafinha É tu Rafinha É tu Rafinha Boa 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 jogada do Marcelo Moreno também velho Que finta mano Boa Isso aí gente Finalmente Finalmente Tá lá mano Me bate muito fraco Rafinha velho Tá lá Go merecido Ah não Parou velho Parou Aqui não Roubadoras Roubadoras não passaram Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vai acabar o jogo E vamo ganhar do Coringão Já tá bom Já tá bom já Resultado Tanto desperdiçar Aí está o golo Tá lá Vamo lá Vamo lá sim 2 a 0 90 minutos Boa Acabou Uuuuh Tanto Soltam seus postais da equipa que ganhou com toda justiça ao desafio Vamo ter 2 a 0 Vamo lá então próxima partida velho Também que a gente conseguiu ter mais uma vitória aí Grande jogada do Marcelo Moreno lá pro gol do Rafinha cara Tô de cara com isso até agora velho Mas vamo lá Beleza Eu tenho 88k de prejuízo mano Tá vendo Vamo lá Equipe do mês né Teste que tem isso aqui também Beleza Deu aula do Vitória O Carlinho Lateral esquerda né É Lateral esquerda do Fluminense Os zagueiros são Renato Santos do Flamengo E Rafael Toloi Do São Paulo né Lançar ao direito foi Leonardo Moura Fernandinho do Atlético Mineiro Luiz Antônio do Flamengo Renato Cajá do Vitória Negueba do São Paulo Diones Carioca né Que é do Náutico Michael Leite do Náutico também É Gabriel Nem o Rafinha levaram Estranho Beleza Parabéns aí O Renato Santos E o Moura E o Luiz Antônio Vamo lá então Última parteira do vídeo Cara Não sei quanto a gente vai jogar Então Possível transferência O Tevis O Crack está disponível O Crack está disponível Tevis Será mano Porque eu estou sem dinheiro Impossível pegar ele agora Deixa eu ver aqui Salvar primeiro Salvar primeiro E vamo ver lá então O Tevis Como é que está Disponível para transferência Ah Ele está disponível mesmo Só que é 15 milhões Eu estou com 4 milhões Caraca Que oferta O Juventus está fazendo Mas vamo lá então Esquece isso Um pouquinho A diferença está muito cedo ainda A gente tentava contratar um jogador Bom Né Então vamo lá jogar contra o Portuguesa Em forma branco mesmo Partiu Partiu sempre Beleza Só Rafinha Que está meio Mal ali Mas Dá pra ir de boa Dá pra ir de boa Vamo lá então Portuguesa Jogo em casa Ih Esse Souza é muito chato Eu lembro desse cara Não dá nada não Vamo lá Boa Rafinha Que isso Passou de geral Ah Droga Vamo lá então Descanteio agora Mara que de boa Vamo lá Gabriel Cruza certinho Na cabeça Luiz Antônio Nossa cara Empurrou Boa Isso aí A pressão já Ah Ah É com Rafinha Vé Achei que Rafinha Passou Olha Olha Que isso Vé Cara Estou em cima Do Rafinha A bola rebateu Foi pro goleiro O goleiro Palmo Vamo lá Rafinha De novo Marcelo Moreno Pra Rafinha Tá lá mano Mais um gol Do mesmo estilo Tá aí É isso hein cara Aqui tá jogando demais Tá lá 1 a 0 Em cima da portuguesa Muito rápido Essa jogada Ua Gabriel tá tirando geral Ali Marcelo Moreno Quase hein Tá bom Boa jogada do Gabriel Limpou geral Vamo lá O time tá chegando Cada vez Cada vez Vamo entrosando mais Tá ótimo Boa Vai embora Vai embora Luiz Antônio Encobrimento Tá lá Colasso O goleiro O goleiro quer vir assim na cara Tá achando que vai Tá achando né goleiro O goleiro Nossa Nem colou mais O goleiro quer vir assim de cara Toma Golaço Tá lá 2 a 0 Olha só De vários ângulos Ficou desorientado O garoto O garoto Antônio Não sabe o que fazer Não sabe se vai comemorar Nossa Ah Pode acelerar Essa zaga aqui já é diferente Do Corinthians Do É do Corinthians também Boa Nossa Tá lá Mais um Ah Droga Que isso hein Rapinho Caraca Agora tô tentando geral Tá bem fácil Mas tá lá Acabou aí o primeiro tempo 2 a 0 já Jogásse Rapinho se mandou Gabriel também passou Boa Boa Mais um velho Goleiro é ruim pra caramba Tá ajudando demais isso também Caraca velho Tá lá 3 a 0 Será que vai ter uma goleada Sério Mas tá lá 3 a 0 Gol do Gabriel Já já mostro pra vocês Tá no nível lendário Tá Como já disse Futebol gosta de jogar no último nível Vai ficar um pouco mais real Até porque é esporte que o mais gosta Então vai ficar um pouco mais real Beleza Vai sair aí o Souza vai entrar o Mais chatinho O que eu falei Que era o mais chatinho Vai sair E vai entrar o Bruno Moraes Mas o Bruno Moraes Provavelmente vai sair O cara do e-bug Deu FIFA Vamos ver Marcelo Moreno passou Ah Não é pra ter virado não Tenta aproveitar o chute Marcelo Moreno Ah Droga velho Boa Passou o Marcelo Moreno Ah velho Que isso Olha eu ver Mas tá bom 3 a 0 E tá lá Mais uma vitória Mais um 3 a 0 Beleza Qual foi a próxima Tática Mineiro Tá bom galera Então é isso aí Quando eu for aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Favorito mano Quero agradecer Todo mundo aí Pelo início da série Do FIFA lá Pegou 26 likes Quase 200 desmegações Em menos de uma semana Eu quero agradecer Bastante vocês aí Porque foi muito Insano o feed Beleza Então é isso aí Valeu Falou E até a próxima Fui Até mais Acho que amanhã vai ter mais Beleza Tem isso aí Tchau 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 Tchau